Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar um dai super fácil e muito bonitinho, muito legal de como eu faço esses barrados no pano de prato. Eu compro pano de prato super simples e para deixar ele ainda mais fofinho na minha cozinha, eu faço esse barradinho de tecido embaixo. Então a gente vai precisar somente de tecido de algodão coloridinho e de pano de prato. Eu já comprei ele pronto, com a bainha, tudo certinho. Eu comecei pegando o tecidinho colorido e medindo. Então de altura ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, eu gosto de fazer com 20. E na largura eu deixo 4 dedos maior de cada lado, né, do que o pano de prato. Então aí eu tô mostrando pra vocês que o meu já vem com a bainha, caso o senhor não venha, é só você fazer também, é bem simples, né? Bom, então aí a gente vai começar a fazer o barrado. Eu começo enrolando meu pano de prato com o lado avesso virado para cima e eu enrolo ele como se fosse um rocambole. Eu enrolo ele todinho e eu deixo só a pontinha de fora, que é o que eu vou usar na minha costura. Então vai ficar só essa pontinha da bainha aí, ó, para fora. E ele fica todo enroladinho. Vou pegar o meu barrado, o meu tecido colorido com o lado avesso virado para baixo e o lado direito para cima. Vou medir bem certinho a pontinha do tecido com a bainha do meu pano enroladinho, né? E vou encapar esse meu paninho, né? O meu pano de prato. Então vai ficar, ó, o lado direito do tecido colado com o pano de prato. As três pontas tem que tá bem certinha, gente, porque é onde a gente vai passar a costura. Então tem que tá bem certinho, bem alinhado, que é pra não ficar sem costurar um pedacinho do pano de prato e ficar um buraquinho no meio. Eu gosto de alfinetar, que é pra não correr o tecido na hora da costura. Eu acho que fica muito mais fácil de costurar. Você também pode costurar na mão, tá? É só fazer ponto caseado, não tem problema algum, dá super certo. Nas laterais você, é claro, passa um ponto mais forte, né? Vários pontos no mesmo lugar, que daí é pra dar um pouco mais de segurança e não correr. Então, aí já tá alinhado, tudo bem certinho, e eu vou costurar. Eu vou fazer na máquina, eu tenho máquina, então é muito mais fácil. Mas se você não tem máquina, não tem problema, né? Por isso que você não vai fazer, não vai tentar. Eu costurei muito tempo na mão mesmo, antes de ter a máquina. E eu gosto bastante também. Ó, então ficou a costura bem na pontinha. Eu vou tirar, e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tirar o meu pano de prato daí de dentro, né? Que parece que não vai sair. As laterais ficam abertas, ó. As duas laterais ficam abertas, então é só a gente puxar o pano de prato de dentro. Só puxar ele inteiro de dentro, super fácil. E daí depois, quando você já vai puxando ele, você já vai ajeitando, você já vai vendo que o barrado vai criando forma. Então, você vai ajeitando, vai colocando tudo no lugar. As beiradinhas, ó, eu vou colocar pra dentro, como se eu estivesse embalando. Eu vou colocar ela bem pra dentro. Se você quiser cortar um pouco do excesso, pode cortar, só que é claro, deixe uma margem pra costura da bainha. Então, eu vou colocar pra dentro, vou ajeitar com que fique bem retinho com a lateral do meu pano de prato. E daí, depois que tiver bem certinho, tudo bem alinhado, daí a gente vai passar uma costura bem retinha na lateral. Seguindo, é claro, já a costura do pano de prato, porque daí fica um acabamento mais bonito. E eu vou fazer isso com os dois lados do meu pano de prato. Vou passar só a costura ali, retinha, pra dar um acabamento melhor. E esse é o resultado, tá? Eu ferrei o pano de prato depois, passei o ferro e ficou super bonitinho. Ele já tava lavado, eu gosto de lavar antes de costurar os dois tecidos, o pano de prato e o tecido colorido. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Um grande beijo e que Deus te abençoe!